E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos de Goose, Midway Session IPA. A história dessa cerveja está ligada intrinsecamente à história de Chicago. Não é novidade para ninguém, que é Goose Island, a cervejaria, uma das grandes cervejarias artesanais dos Estados Unidos, tem sua origem em Chicago, é de Chicago, foi fundada em 1988. E o rótulo em si, o nome dessa cerveja, Midway, tem a ver com a Midway Pleasance. Em 1893, teve uma grande feira na cidade de Chicago e foi instalada a Midway Pleasance, a primeira roda gigante do mundo. E a proposta do rótulo era fazer uma homenagem a essa roda gigante. Esse novo layout, esse novo design, não tem mais a roda gigante. O design antigo tinha o desenho de uma roda gigante. E a ideia era justamente fazer o que aquela roda gigante trouxe. Ela uniu pessoas do mundo inteiro, de várias etnias, várias classes sociais, em torno de um propósito, que era aquele parque de diversões, aquele ambiente de alegria. E a proposta dessa cerveja é um pouco disso. Trazer alegria para amantes de cerveja do mundo inteiro, independente de classe social, independente de cor de pele, independente de qualquer característica. A proposta deles, como conceito, era essa. E uma sessão na IPA, que hoje é de facílimo acesso aqui no Brasil, muito fácil de encontrar em supermercado, a um preço razoavelmente acessível. Na faixa dos R$8,00 dá para encontrar uma garrafa dessas. Se não encontrar no supermercado, é muito fácil de encontrar na internet. E o mais legal, existe a versão em latinha. Eu não encontrei, mas existe uma versão em latinha, o que é melhor ainda. A gente tem que levar em consideração sempre que latinha preserva melhor a cerveja. Evita entrada de luz, evita perda de carbonatação, evita entrada de oxigênio. No caso aqui, vamos na garrafa. Essa garrafa está com uma validade bem distante. Bem distante. Ela acabou de sair. Tanto que esse rótulo novo é a primeira vez que eu tive acesso a ele. O design novo, né? E vamos para o copo. De cara, os aromas de lúpulos frutados, cítricos, já tomam conta do ambiente. Um amarelo intenso, vigoroso. Perlage aqui, efervescendo. Espuma de formação boa, mas talvez não tenha tanta persistência. Uma espuma cremosa, bonita. Esse aroma de lúpulo, cara, é uma coisa... É fascinante, é fascinante. Não tem muitas informações nesse novo rótulo. Aqui, basicamente, diz o teor alcoólico, 4,1% de graduação alcoólica. Diz que é uma cerveja por malte. Contém cevada, pode conter trigo. Contém glúten. Realmente não fala aqui... Água, malto de cevada e lúpulo. Conservar o abrigo do sol e calor em local limpo, seco, arejado e sem odor. Não congelar. Evite choque físico. Eles tiraram qualquer informação adicional. Na frente ainda diz... 30 IBU. Lúpulos tropicais e refrescantes. Mas o design está bem bonito. Também do A&Session IPA. Ó, você vê, a espuma reduziu bastante, mas ficou uma leve camada. Nossa, esse aroma é impressionante. É muito lúpulo. Muita fruta tropical mesmo. Frutas amarelas, frutas com caroço. É uma Session IPA, ou seja, ela tem uma graduação alcoólica baixa. Abaixo de 5% na maioria dos casos. Na boca. Super suave. Super refrescante. Esse sabor das frutas tropicais remete a essa refrescância. Ou seja, psicologicamente atrasa um pouco disso. Ela tem o final suavemente seco, ou seja, ela puxa o próximo gole. O sabor dos lúpulos, assim, protagonistas totais. Para quem já está acostumado com cervejas lúpuladas, ela não tem um amargor muito intenso. Ela tem apenas uma presença forte de lúpulo no sabor e no aroma. Com um sutil amargor. Para quem não está acostumado, vai ser um choque. Ela é bem amarga. E isso para quem não está acostumado com cervejas lúpuladas. Quem está acostumado com cervejas mais maltadas, mais suaves, mais neutras, ela vem com esse choque de amargor. Para quem já está acostumado, ela não tem um amargor tão perceptível. Porque o foco dela está no sabor dos lúpulos. E esse sabor muito presente. Maracujá, manga e abacaxi em primeiro plano. Exatamente. E super fresca é uma cerveja que dá para perceber que os lúpulos estão jovens ainda. Não são lúpulos cansados, não são lúpulos esgotados, que perderam as suas características sensoriais, que perderam a sua potência. Não. A IPA tem que ser tomada fresca. Uma session IPA também tem que ser tomada fresca. E o fato da gente poder ter, já de fácil acesso, uma session IPA desse nível no mercado é maravilhoso. E tem acesso a uma cervejaria como a Guzzi. Ela tem um toque de resinoso, bem sutil. É característico de lúpulos americanos também. Bem sutil. E ela mantém esse tom de qualidade da Guzzi. Mesmo a Guzzi hoje, sendo uma cervejaria que pertence ao grupo da AB InBev, ela manteve suas características de uma cervejaria artesanal. Obviamente, hoje ela tem que atender a um mercado maior. Mas ela não mantém essas características, essa pegada, esse conceito, essa cultura da cerveja artesanal, da cerveja local, de ingredientes muito característicamente próprios. É uma cerveja com muita personalidade. Você prova ela, você vê que ela diz que chegou. Ela não é uma cerveja tímida, ela não é uma cerveja que passa desapercebida. Não, ela é uma cerveja que marca uma boa Session IPA, uma excelente representante do estilo. Excelente. É uma cerveja gostosa, uma cerveja bem feita. É uma cerveja que dá vontade de tomar várias e várias e várias e várias vezes. Repetir e repetir. Porque ela é de um custo-benefício super acessível. Ela é uma cerveja muito gostosa. Então, eu acho que é um conjunto de fatores que são agregados a essa cerveja que trazem esse prazer e essa experiência de tomá-la várias e várias vezes. Fora que ela é super refrescante mesmo. Num dia de calor, por exemplo, eu acho que ela cai super bem, até com comidas um pouco mais pesadas, pelo sabor marcante dela. Você vai, por exemplo, para um churrasco, eu acho que é uma excelente pedida para um churrasco. Ou, de repente, você está numa noite querendo comer um hambúrguer, eu acho que cai super bem. O hambúrguer é uma carne gordurosa e esse sabor do lúpulo vai trazer harmonizações complementares no sabor que vai casar super bem. É uma cerveja com um leque de possibilidades de experiência bem ampla. E, principalmente, é uma cerveja de fácil acesso e preço relativamente bem baixo. Bem baixo mesmo. Então, eu acho que é uma excelente oportunidade até para quem quer ingressar em cervejas mais lúpuladas, porque ela não tem aquele punch que uma IPA tem, mas ela tem essa presença do lúpulo, tanto quanto para pessoas que já estão iniciadas nas cervejas lúpuladas e querem buscar novas experiências e novas oportunidades gustativas. Eu acho que ela é uma boa opção para quem quer começar a ingressar e experimentar cervejas lúpuladas e, ao mesmo tempo, é uma excelente opção para pessoas que já estão fascinadas pelo universo das cervejas lúpuladas e querem ter uma experiência diferenciada. Excelente cerveja. Saúde. 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 Saúde.